E eu acho isso super interessante porque, por exemplo, ouvindo o senhor pregar, ouvindo o reverendo Hidauro, o próprio Antônio Carlos da Costa, ele estava lá na Betânia uma vez e o cara ficou um ano falando só sobre a carta aos Efésios. E tinha assunto. E aquilo que a gente julgava ser tão curto, ficou um assunto assim... É, abrange, porque você consegue explorar muitos detalhes no texto quando você tem tempo e cultura também para isso. Porque se é uma igreja que não tem cultura de ficar com a Bíblia aberta o tempo todo na hora da pregação para esperar já a exposição, versículo a versículo, palavra a palavra, a igreja não consegue responder bem. Então a igreja já precisa ter recebido essa cultura também de antes para poder, quando aparecer um sermão expositivo assim, ela receber bem e conseguir aproveitar.